Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o fim, se não... Pra... Brasil. Ainda não pode, não pode. Ainda 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 não pode. Tchau, gente. E aí? Legal! Espera! Diz oi aqui, vai! Dá um tchau! Não, 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 não. Não, não, não. Isso aí compreende a língua dela. Ela tá te cheirando, rapaz, com salinônia. Pra ver se você é fruta. Você é fruta? Não. Ela sobe mais. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Foi um mosquitinho na cara dele. Calma, vai para dentro se vai para o seu dedo ou não. Vai para o seu dedo. Você vai ficar tirando ela sem assurda. Olha! Calma, ela não está confiando muito em você não. Eu acho que nem ele está confiando nele. Não faça um movimento abrupto não. Vou um dedo. Está indo. É que vocês ficam tomando susto ou vocês chuparam também? É que vocês ficam tomando susto ou vocês chuparam também? E aí E aí O que é isso?